A campanha, o gás é esportivo, apesar do frio e da chuva incansável aqui na capital paulista, o Corinthians trabalhou, treinou aqui no CT Joaquim Grava. O especial para dois jogadores do elenco, o Fagner e o Rodriguinho, convocados para a seleção brasileira do técnico Tite. O Fagner já vinha sendo chamado pelo professor Adenor nas últimas convocações e o Rodriguinho foi a grande novidade da convocação de hoje. Os dois concederam entrevista coletiva e falaram sobre a emoção de serem lembrados para os amistosos contra a Argentina e a Austrália. Hoje realmente foi, assim, eu não estava sozinho em casa, estava esperando, estava com esperança, né, e dá um friozinho na barriga, né, quando vão saindo os nomes ali, não vai chegando o seu, e você vai ficando meio nervoso, até que depois vem aquela explosão de alegria ali quando sai seu nome, né, foi uma sensação maravilhosa, incrível. Fico feliz, né, mais uma vez, e ao mesmo tempo te dá essa ansiedade, esse friozinho na barriga, né, porque você está sendo avaliado pelo período que você fez no seu clube, então te dá essa ansiedade, e eu estava em casa com a família, né, mas fico feliz, mais uma vez, de poder estar retornando. Vagno e Rodriguesinho estão confirmados na equipe titular do Corinthians para o jogo deste domingo, contra o Vitória na Arena Ponte Nova, o único desfalque de Fado Caribe fica por conta do zagueiro Pablo, e o Pedro Henrique, garoto Pedro Henrique, será o substituto no miolo de zaga, ao lado do Balcoena. Fora isso, é força máxima, o Timão que tenta a primeira vitória no campeonato, já que na estreia acabou empatando na arena por um a um, contra a Chapecoense. Lógico que respeitando a equipe adversária, não é fácil jogar lá, mas a nossa intenção, óbvio que é ganhar sempre, principalmente por ter empatado em casa, né, precisamos recuperar os pontos agora, até porque a gente tem uma meta aí, né, de brigar lá, de estar brigando lá de cima sempre, mas como eu vou repetir aqui, respeitando a equipe do Vitória, que vai ser um jogo difícil, mas a gente vai pra lá, com a intenção de arrancar alguns pontos. Uma outra novidade desta sexta-feira foi a participação de Clayton no treinamento, ele que é recém-chegado da conta de presa, foi apresentado ontem, aqui no CC Joaquim Grava, que hoje já trabalhou com os companheiros. Agora, ele ainda não está regularizado no BID, que muito provavelmente ficará de fora da partida deste domingo, contra o Vitória na Arena Ponte Nova. O Política se trabalha amanhã, pela manhã, aqui no CC Joaquim Grava, e a tarde viaja para Salvador, com as informações...